Um abraço para você sempre acompanhando a programação da Líder. Nos encontramos aqui na sede do 14º BPM da cidade de Santo Antônio de Jesus, onde aconteceu o cerimonial de troca de comando. O Tenente Coronel Adalberto Piton falou e você ouve aqui as suas despedidas. A integração com a Polícia Civil, Polícia Técnica, Poder Judiciário e Ministério Público, bem como com os gestores municipais, fortaleceu a minha gestão, não obstante as momentâneas dificuldades estruturais enfrentadas mormente durante a crise socioeconômica que se abateu sobre o nosso país. Entendemos que, enquanto alguns segmentos da sociedade pensarem que a segurança pública é um problema exclusivo das polícias, estaremos longe de resultados mais efetivos. Precisamos, pois, mais do que nunca, aprofundar essas discussões e concretizar parcerias para controlar o crime, esse perverso fenômeno social presente em todas as comunidades, de forma a reduzir os danos sociais com a manutenção dos índices num patamar aceitável. Nesta oportunidade, como disse, não vamos relatar índices numéricos, muito menos a produtividade operacional ou mesmo detalhar realizações materiais, pois entendemos que o principal foi conduzir a tropa ao objetivo de se dedicar à segurança dos cidadãos com respeito aos direitos humanos e competência técnica e profissional. Passo ao meu sucessor o que conseguimos realizar coletivamente com a tropa e nossos parceiros, com destaque pontual para as maiores colaboradoras, a sociedade e a imprensa de Santo Antônio Jesus e de toda a região. Isso é como a estrada em que cada um comandante pavimenta uma fração do caminho. Acredito que, com a ajuda de todos, fiz o que estava ao meu alcance e, por isso, sigo para uma outra missão, feliz e realizado, embora com saudade no peito. Neste boletim especial, hoje optei por me demorar em reconhecimentos e, desta forma, agradeço e louvo ao Deus de Abraão Isaac Jacó, o Senhor dos Exércitos, que habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo, pelas bênçãos que nos permitiram chegar até aqui. Resisto minha gratidão ao excelente Sr. Coronel PM Anselmo Alves Brandão, Comandante-Geral, pela confiança a mim dispensada e pela oportunidade de evoluir na carreira. Aos senhores coronéis integrantes do Alto Comando, na pessoa do meu comandante regional, o Coronel Del Mário Evangelista Xavier, ao qual agradeço em nome de toda a minha tropa, pela sua liderança e amizade. Ao senhor Tenente Coronel, reserva remunerada Raimundo Santos Prachedes, aqui representando todos os meus ex-comandantes, pelos ensinamentos de comando de tropa e gestão policial. Aos senhores comandantes das unidades da região leste, companheiros diários de Labuta, muito obrigado pelo apoio nos grandes eventos. Ao Major Rodrigo, comandante da CIP Central, Tenente Coronel Matias, comandante do 16º GBM, Capitão Alonovato, comandante da 5ª Cia Rodoviária, aos companheiros da Polícia Rodoviária Federal, Sargento do Exército Brasileiro Rodrigo Marques, do Tiro de Guerra, meus agradecimentos pelo competente apoio operacional nas ações especiais. Agradeço as personalidades e instituições a seguir citadas, que com apoio pessoal e institucional me ajudaram a concluir esta gratificante e desafiadora missão. Excelentíssimos senhores Rogério Andrade, o Eriton Vieira, o Naldo Simões, Eguinaldo Piton e João Fernando Alves. Respectivamente, os prefeitos de Santo Antônio, Muniz Ferreira, Jaguaripe, Dom Macedo e Jiquiriçá, em nome dos quais agradeço aos prefeitos da nossa área de atuação. Aos vereadores das câmaras municipais dos nossos 11 municípios, nas pessoas dos vereadores Antônio Barreto, Berdan Cardoso e Chico de Dega. Ao doutor Edilson Magalhães, coordenador da 4ª Corpim, doutor Felipe Wittig, delegado titular desta cidade, doutor Ricardo Neri, coordenador do DPT, meu muito obrigado. Poder Judiciário, nas pessoas do magistrado, doutor José Francisco Oliveira, doutor Márcio Oliveira, ao Ministério Público, nas pessoas do doutor Julimar Barreto, doutor João Manuel, doutora Thelma Oliveira. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. Agradeço ao coordenador da 11ª Celetran, Rui Tourinho, pela grande parceria. Aos meus queridos irmãos do núcleo cristão, nas pessoas do Tenente Augusto e do irmão Leodino, aos quais agradeço pelas constantes orações. Ao pastor Eli Lourenço e ao padre Nelson Franca, conselheiros espirituais deste batalhão, a minha eterna gratidão. Aos amigos do Conselho Comunitário, na pessoa do presidente Marcos Lessa, bem como aos irmãos da Adonep, na pessoa de Gilberto Nunes. Obrigado pela camaradagem e pelo apoio. Resisto no meu agradecimento à Sociedade do Vale do Gicriçá, na pessoa do dileto amigo Lourilson Alves dos Santos, e do meu querido primo Evaristo, a acessagem nas pessoas de Enivaldo Eolino e Erivaldo Nery, pelo apoio logístico e grande amizade. Externo à gratidão especial, doutor Djalma Luciano Andrade, advogado, militante, Santo Antônio Jesus, empresário. Doutor Everaldo Júnior, do grupo CTO. Senhor José Roberto Soares, Melentino Tedesco, Walter Coelho, Walter Espíndola, do Hotel Elia Bela, amigos de todas as horas. Doutor Edner, do Hospital Regional, do professor Edna Matos, do IFBA. Obrigado pela parceria. Não poderia esquecer do saudoso amigo e exemplo de profissional, soldado Adelson Oliveira da Silva, que foi vítima de um crime bárbaro, nos momentos finais da minha gestão. Inesquecível companheiro, que deixa uma grande lacuna na sociedade e em nossa tropa. que Deus na sua infinita misericórdia nos ensine a suportar o vazio que Ele deixou em nossos corações. Faça uma referência especial aos amigos da imprensa de Santo Antônio Jesus e região pela cordialidade e confiança no nosso trabalho. A minha amada família, na pessoa de Dejanira, minhas filhas, minha esposa Dejanira, minhas filhas Amanda e Bruna Piton, pelo amor e compreensão das inúmeras vezes. Sua expectativa em relação ao novo comando em Santo Antônio Jesus? O melhor possível. Foi um oficial escolhido a dedo para substituir o coronel Piton. Teria que ser um oficial muito bom. Piton, o Irlando, é um excelente oficial e eu tenho a certeza que ele fará um grande trabalho. E a nossa intenção, de fato, é dar continuidade ao trabalho por ele indicado e dentro do possível aprimorar. Porque, como ontem nós conversamos com a nossa tropa, não podemos perder o foco. O meu produto, minha gente, é segurança. E iremos, naturalmente, nos engajar nesse propósito. As companhias deverão sofrer alguma alteração no comando, a exemplo, da quarta companhia de Mutuípe? Ainda é muito prematuro para eu tecer comentários desta natureza. Aí a gente vai, naturalmente, entrar no campo técnico e tático operacional. E nós só estivemos em Santo Antônio ontem. Naturalmente, eu vou sentar com o meu staff, com a minha equipe e, naturalmente, iremos buscar uma solução para trás de problemas. Não só esse, mas em inúmeros problemas que nós temos aqui. Não só se pronto! Não só se pronto! Não só se pronto! A CIDADE NO BRASIL